E o time de contemplados do 4º Mega Prêmio do Caju Cap continua crescendo. E essa semana, o Evaldo Lisboa Cabral de Aracaju entrou para o time e ele falou da alegria de ser contemplado. Eu estava trabalhando no domingo, quando eu pensava que não, meu irmão, chegou, depois você ganhou. Aí a alegria da caramba eu fiquei, né? Por que não fica alegre, né? Eu moro de aluguel, agora eu vou comprar minha casinha. Eu vou comprar minha casinha para sair de aluguel. E eu digo a qualquer um, compre e um dia você pode ganhar também que só eu. Valeu Caju Cap, compre vocês também. Parabéns Evaldo, você garantiu Caju Cap, mudou de vida e contribuiu com as ações do GAC Sergipe.